Deixa eu te contar que a usina hidrelétrica de Barra Bonita, no interior de São Paulo, abriu as comportas para ajudar no escoamento dos aguapés, que estão tomando conta da parte alta do rio Tietê. A imagem impressiona. O rio está coberto de aguapés, uma planta aquática flutuante que forma essa espécie de tapete verde. A situação é recorrente, mas dessa vez o excesso chamou a atenção. Neste momento, se deu mais por conta das chuvas prolongadas, que elevou o nível da represa para sua cota máxima. Isso faz com que os aguapés, as moitas de capim, se desprendam das lagoas marginais que existem na região de Anhembi, Botucatu, também no rio Piracicaba. E eles acabam descendo o rio e encostando na montante aqui da barragem de Barra Bonita. Os aguapés dificultam a navegação, atrapalham a vida aquática. Por isso, as comportas precisaram ser abertas para tentar escoar as plantas. Um grupo de trabalho com pesquisadores e autoridades na área foi formado para tentar combater o problema.